Abacadeiro Abacadeiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão Abacadeiro, sabes ao que estou me referindo porque todo tamarindo tem O seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também Abacadeiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar Abacadeiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda Refazenda toda Guariromba Abacadeiro Acataremos teu ato Nós também somos do mato Como o pato e o leão Aguardaremos Brincaremos no regato Até que nos tragam frutos Teu amor, teu coração Abacadeiro Abacadeiro Teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão Abacadeiro Abacadeiro Sabes ao que estou me referindo porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também Abacadeiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar Abacadeiro 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 saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar Abacadeiro E aí Abacadeiro Legenda Adriana Zanotto